E aí melhores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal E hoje é um vídeo diferente, eu estou num evento de horror, tá gente? É o Horror Expo 19, beleza? Tem várias atrações aí, várias coisas, muita gente fantasiada Olha que bacana, tem esse lugar aqui que eu gostei pra caramba, tá? Vou mostrar pra vocês aí o que que tá acontecendo no evento Então, fica aí até o final, beleza? Se for novo no canal, se inscreve aí, deixa aquele like também Pra dar aquela força e incentivo aí pro meu trabalho, beleza? Aí gente, mordendo, encontrou ele super indireno Não tem soção pra Nintendo não, tem Xbox Play Station Olha que bacana, hein? 120 reais, qualquer um Esse facão da molada aí Ixi, elas conseguem sair, ó E aí galera, tô filmando agora a perseguição do Jason Pega, Jason, pega 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 Pega, Jason, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Galera, e esse evento aí vem neste que eu tô aqui no Brasil e não fica da hora Pega 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, meu amiguinho Tudo bom? Quem te machucou desse jeito? E aí, pessoal, o valor dessa boneca aí é 2.999 Tem mais ou menos 1 metro e 60 Mais ou menos a boneca aqui Vida pra cá, Vinícius Tem que passar na frente? Mais perto, acho E aí, eu tô... E aí, eu tô... E aí, eu tô... Aqui, ó, o boneco mais assustador que tem é esse daqui, ó O fofão, ó Esses daqui, ó, não chegam nem perto, ó Deixa eu mostrar aqui, Raquel Aí, ó, Chucky Nenhum desses daqui chega perto a esse daqui, né, moça? Ela tava falando que esse daí é o original da época, né? É, eu disse Nossa Isso também, dá pra ver se não cai, já sofreu com o tempo, né? É, né? Nossa, esse daí dava medo, hein, moça? Aí, gente, tô aqui, ó, com uma pessoa que eu conheci na infância, hein, gente? No banheiro das escolas que ela habita, a loira do banheiro O seu contato é três descargas e duas apagadas de luz e ela aparece Se você não se inscrever no canal do Seguro e no canal do Museu do Medo, eu também apareço Eita Aí, gente, ó Sigam lá, beleza? Pessoal, eu tô aqui agora no estande do Obscura, tá? Ele tava mostrando aqui pra mim, live, só que caiu, cara Olha só que bacana Como é que é o lema da Obscura que você falou? Não fazemos nada normal É, aí, ó Ele tava falando aqui, ó Essa caneca, olha só que da hora, essa caneca do lobisomem americano, né? Mostra aqui na iluminação pra gente ver, ó Olha isso, olha o tamanho dela Olha o tamanho, cara Essa foi a que eu mais gostei, viu? Nossa, show de bola E é toda feita à mão, né? Que você falou Toda feita à mão, essa é toda feita à mão Trabalho artesanal E a gente faz peças limitadíssimas Colecionadas e ilimitadas Com qualidade internacional Cara, muito grande Gostei dessa Ó, eu gosto de videogame Mas essa daqui do Nemesis é bacana Mas essa do carinha aí tá melhor ainda, viu? É, que bacana Aí ele tava mostrando aqui pra mim Isso aqui é de um filme, né? Que eu não lembro, mano Exatamente É um do Abdução, né? Uma vaquinha, né? Tá ligado ali? Olha só como que ela fica ligada Olha só a sua nave levitando Ela levita, ela levita mesmo, hein? Levitação magnética Caramba, que da hora E aqui você falou que ela é do Van Halse É, Van Halse Isso é um kit Van Halse Caça-Vampiros Tem a parte de botar água benta Tá? De poções Tem a estaca Pra enfiar no Vampiro Deixa eu ver se é pesada É, tem um pezinho considerável, hein? Essa aí Essa aí funciona de verdade, hein, bicho? Pode meter a bala também no Vampiro, tá? O livrozinho também Pra fazer a magia Contra o Vampiro, tá? Cara, olha que bacana, hein? Todo o trabalho Trabalhado à mão Foi de envelhecimento na peça, tá? Meu, muito bacana Curti aqui, hein? Olha esses caveirinhos também aqui Baseando a caveira, tá? Tudo pintado à mão Tudo finalizado à mão Deixa eu mostrar algo legal Essa peça aqui É uma cabeça de um alien Mas deixa eu fazer um efeito aqui Que vai ficar Ela vai ficar brilhando Ah, quero ver, quero ver, hein? Olha só Ela pega a luz solar Ela fica bem forte A iluminação dela Tá? Aqui eu tô fazendo Simulado aqui, ó Tá vendo? Ah, é, já fica verde ali Já fica verde, isso A gente não dá pra ver muito bem Mas fica verde Olha que top Aí isso daqui à noite Então fica brilhando verde Exatamente, fica brilhando verde Fica brilhando verde Show de bola Aqui é os quadros também Esse aqui é o terceiro Cada quadrinho desse também Aqui é a sua oposição É um trabalho muito legal, tá? É, eu sou fã do James E a Waze também Nossa, aquele ali tinha no... Licença Você lembra daquele joguinho no fliperama O Fantasy? Aham Tinha ele, né? Na hora que não dava pra você pegar a mulher Ah, né? Aí tinha ele, né? Verdade, verdade Bacana, cara Curti, viu? Gostei Então esse é o trabalho na Obscura, tá, gente? Pode ficar à vontade Qualquer novidade Vocês podem seguir no Instagram Obscura.ach Obscura.ach.br, tá? Beleza Pode seguir lá Que a gente sempre tem novidades fantásticas Pra demonstrar pra vocês, tá? É nóis Aqui é onde o pessoal se maquia E faz aí os seus personagens Galera, e tem bastante atrações Aqui é o pessoal aqui Que tá participando do show de hipnose Tá? Aqui, ó Esses busões Eles são um interligados ao outro E dentro É uma sala do terror, gente Uma sala do terror Que tem Várias pessoas ali Se assustando Assustando a gente É bem bacana esse busão aqui, ó Bem da hora Bruno Cisqueiro Ela fica com um interesse Entrei na boca do inferno agora Sejam bem-vindos ao Castelo de Flores Vamos ver vocês que estão preparados para enfrentarem as criaturas Oimilantes e sanguinárias deste local Senhor, só não garanto que vocês sairão vivos daqui Oimilantes e sanguinárias Oimilantes e sanguinárias Oimilantes e sanguinárias Oimilantes e sanguinárias ... Não só o Finn, você está indo! Nenhum! Ossie! 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 Ossie, ossie! 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 E chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixe aí o seu like e a sua inscrição se você for novo no canal E a gente se vê nos próximos vídeos e nas próximas lives Valeu galera e um abraço especial aí pro Freuton e pro Edgar Obrigado pela oportunidade